Olá, gurias e guris! Hoje é dia 24 e eu já comecei a ganhar presentes. Espera aí que é melhor a noite para eu já mexer ali na árvore de Natal. Branco aí. Ah, esse aqui? Esse aqui? Então, tá. Ó meu presente, já vou abrir, gente, na manhã do dia 24. Que lindo! Olha aqui, Caio. O que que é? Uma blusa. Viu? E já vem com uma corrente, ó. Pois é, então tá. Oi. Ai, amei. Oi. A minha mãe sempre tá com os seus vídeos. Ah, é? É. Eu também gosto muito dos seus vídeos. Ai, muito obrigada. Tica. Tiquinha. Ai, ela quer um carinho. Ai, meu Deus do céu. Não. Tu fugiu de mim, né, malandra? Música E aí, povo da internet? Estou sozinha em casa? Estamos apenas eu, minha irmã, Babisco e o Vinícius. Eu não sei se a Nath ficou, se a Nath foi passear. E o resto do povo foi passear, tá? Uns foram pro shopping, outros foram pro centro e outros foram pro shopping novo. E eu perdi as caronas. Não vi que o pessoal tava saindo e perdi as caronas, perdi os passeios. Mas tudo bem, estou em casa, né? Tá até estranho essa casa não estar cheia de gente. O que que é, Olenca? Olha Olenca, gente. Olenca, tô fofa. O que que é, Olenca? Ai, a Cheatake, que não pode ver a gente fazer carinho pra uma aqui. A Cheatake já quer também. Tô usando meu pau de selfie que toda hora eu perco aqui dentro de casa esse pau de selfie, gente. E aí, Babisco, como é que tá esse dia 24, véspera de Natal? Tá ótimo, tô gostando muito. Tá muito bom, né? Tá ótimo, tô gostando. Toda essa família junto, né? Tudo junto, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Não estão aí, né? É, sempre tem os furão, né? Estão passeando. Estão passeando. Eu falei que eu perdi as caronas, quando eu vi já tinham tudo fugido. Foram pra shopping, pra mercado, pro centro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Agora eu não sei nem pra onde eu olho. Olha pra tu, olha. Pra cá, pra cá, pra cá, tá? É o teu canal, olha pra essa câmera. Então a gente tá aqui, finalmente, né? Uhul! Com os youtubers da família, graças a Deus. Muita emoção, muita empolgação. Muita emoção nessa hora. E nós vamos falar sobre o que a gente gosta, que é cabelo, né gente? Porque a piscina tem o aquecedor. Vai, vai lá, Taylor, vai. Coragem! Não, eu só tô com o fio com a parte que tu tá. A bóia vai querer fugir de tinta, não pode deixar ela fugir. É, tem que segurar aqui por mês. Ai, eu tô com a mão aqui. Ai, eu tô com a mão aqui. Tá, e se segurar aqui, ó. Assim nela, não... E tu entrar dentro dela, tu não consegue entrar. É, entrar, que eu tô dizendo. Entrava, enfia os braços e põe ela no pano do teu peito. Põe um e depois o outro, vai. É? Fui os braços. Dentro? Na barriguinha. Aí, lá. Enfia os braços. Levanta os dois braços. Aí, enfia os braços aí. Quarenta aí. Aí! Pode ir. Passou um pouquinho. Não, mas é só um pouquinho. Não vai... Isso aí não vai pra fundo. Isso aí não vai deixar pra fundar. Confia. Bate o pé. Só não deixa virar o... Ah, é? Fica de ponta cabeça. É, levantou os pés e caiu. Fica sendo a perada. Agora, ó. Então vai até lá, segurando a perada. Faz o cinha com o braço e bate os pés. Tá, 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 tá. Gostei aqui. Isso aí é muito aventureiro. É muito aventureiro. A gente tem que ter comprado um coisinho desse. É quase pior que o patinho. É quase. Como é que é, Tênia? É quase pior que o patinho? Sim. Mas o patinho que é pior. Não sei, eu acho que é assim. Até agora. O patinho tem no gelo e a água tem no gelo. Ele ainda não decide qual é que é o pior. Nós podemos ter que ser muito de lado. Muito de lado. E tu consegue botar o pé no chão aí onde tu tá? Ah, não. Ó, cinco tílios. E vai lá. Ok, eu tô pra lá. Tá, lá. Tá, mas bem assim, ó. Com a corpócia e a água. Tá, mas vai lá. 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 Não, eu tô vendo uma coisa muito interessante aqui. Tudo bem? Eu vou ver o que tá acontecendo, porque depois o meu pai vai ter uma câimbra, tá? E eu vou registrar por que que ele tá tendo câimbra, tá? Parece que eu estou bebendo algo, parece que eu tô tentando me retratar. Tá tudo documentado. Oi. Oi. Ó, boticário. Não, não é bom. Não, não é bom. Não tem creme. Não tem creme. Não tem creme, ó. Boticário. Olha, peraí, eu gravei e vou te mostrar. Não tá acontecendo nada. Meu pai vai ter uma câimbra, né? Eu vou mostrar por que que ele tá tendo câimbra, tá? Parece que eu estou bebendo. Eu acho que todo mundo se acertou, tá tudo certo. Tá tudo documentado. Oi. Oi. Tudo bom? Boticário. Não é só o que é creme. A cara não tá boa. Não, a cara é... Tá aqui, ó, quando der esses efeitos colaterais de sua massagem aí, ó. Tá tirando toda a dor dele. Nós estamos tirando aqui. Nós estamos tão valorizando a situação. A gente vai estar tirando. A gente vai estar... Eu sei que essa massagem aí, ó, depois do coitadinho que tem dor no dedo. Nós vamos tirar a dor do dedo hoje também. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Dashing through the snow in a one-horse open sleigh O'er the fields we go laughing all the way Bells on pop-tail ring Making spirits bright What fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Gurias e guris, eu vou encerrar por aqui o vlogmas do dia 24 E vou fazer um vlog separado só pra nossa comemoração de Natal Muito obrigada por ter assistido este vídeo até aqui E se você... E se tu assistiu o vídeo até aqui, comente... Papai Noel Ai, eu tava olhando pra cá e ia pra cá, né? Espero que todos vocês tenham tido um Natal maravilhoso Tenham se divertido bastante, tenham tido momentos em família Assim, de muita felicidade E nos vemos no próximo vídeo Tchau